Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso! Olha a pegada do swing, chapadeiro ao vivo! E tu me forró! Por onde que andava que eu não te vi antes? Eu demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar juntinho, vendo o sol nascer E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado Linda, toda linda, mina linda Pode cantar minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, toda linda, minha linda Pode cantar minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, linda como a lua Chapadeiro do forró Uh! Aldivo! Simbala, simbala! Por onde que andava que eu não te vi antes? Que eu demorei tanto tempo pra te perceber Quero ser seu namorado, não só seu ficante Acordar juntinho, vendo o sol nascer E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado E se apaga as flores, apaga os amores Apaga o passado, fica do meu lado Oh! Linda, toda linda, mina linda Pode cantar minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, toda linda, mina linda Pode cantar minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, toda linda, minha linda Chapadeira da minha vida Seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, toda linda, minha linda A de cada minha vida, seja bem-vinda, que a casa é sua Linda, linda como a lua Chapadeiro do forró, a pegada é sucesso Aô, paixão, a nova Samara, bora os chapadeiros, ao vivo Ô Samara, eu já bati na sua cara Quando a gente fez amor, quando a gente fez amor, amor, amor Ô Samara, tua beleza é tão rara Eu só pensei em te querer, todo dia com você Fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor Mas você foi embora, me deixou tão desprezado E agora tô sofrendo, eu tô largado Vem pra mim, eu vou te dar amor sem fim Vem pra mim, meu amor Vem pra mim, Samara, meu amor Samara, meu amor E o telefone do sucesso 62-968-504-90 Chama que a gente vai Ô Samara, eu já bati na sua cara Quando a gente fez amor, quando a gente fez amor, amor, amor Ô Samara, tua beleza é tão rara Eu só pensei em te querer, todo dia com você Fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor Mas você foi embora, me deixou tão desprezado E agora tô sofrendo, eu tô largado Vem pra mim, eu vou te dar amor sem fim Vem pra mim, meu amor Vem pra mim, Samara, meu amor Samara, meu amor Vem pra mim, Samara, meu amor Samara, meu amor É paixão demais! Acabou Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais à sua espera Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra É pra se apaixonar Já cansado de me ar, pedindo pra voltar Com o caso que chorei Chorei, chorei, chorei Quantas noites sendo e só pensando em ti Agora eu me cansei Agora arrependida volta Tem essa de me procurar Dizendo que está arrependida Acabou 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 Não dá mais Já cansado de me ar, pedindo pra voltar Com o caso que chorei Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Quantas noites sem dormir Só pensando em ti Agora eu me cansei Agora arrependida volta Tem essa de me procurar Dizendo que está arrependida Sou eu que não te quero mais Ninguém cura jamais Lágrimas feridas Acabou Acabou Não dá mais Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais à sua espera Acabou Não dá mais Já era Nossa história de amor O que passou, passou, passou Eu não tô mais à sua espera Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Aquele calor De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Amar Amo a medo de verdade Já falei No forró A pegada é sucesso A gente fica longe A saudade aperta o peito De dia pra valer Por isso não aguentei Apaixonado então voltei Dormiu só pra você E agora É só felicidade É amor Amor de verdade Agora É só felicidade É amor Amor de verdade Adivinha quem chegou Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Aquele cara louco De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Amo a medo de verdade A gente fica longe A saudade aperta o peito De dia pra valer Por isso não aguentei Apaixonado então voltei Dormiu só pra você E agora É só felicidade É amor Amor de verdade Agora É só felicidade É amor Amor de verdade Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Pra dormir na sua cama Aquele cara louco De amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Amor de verdade Adivinha quem chegou Pra dormir na sua cama Aquele cara louco De amor que tanto ama Que amor que tanto ama Adivinha quem chegou Tava morrendo de saudade Aquele que te ama Amo a medo de verdade Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Agora Toma uma Toma uma Por que que você não bebe Por que você não bebe Se chegar em casa bebo Eu apanho da mulher Por que que você não toma Eu sou o Zé Ruela Se beber eu beijo a lona Por que que você não bebe Por que que você não quer Se chegar em casa bebo Eu apanho da mulher Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí, desculpa Bebe não Cê lembra aquele dia lá no puteco do gol? Só que eu amanheci todo lambido de cachorro Você tomou uma, ficou muito sorridente No começo foi ser bom, só que caí e quebrei um dente Você tomou mais um oval, um peixe que legal Cheguei em casa, bebeu e a mulher desceu o pau Você não bebe comigo, mas você bebeu com Zeca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí, vale o pão doce Não, eu vou lá na cozinha Ver se tem um copinho de leite pra vocês Tá bom, Kleber, vai Vou ver se a Isalinha quer Bebe aí, Isalinha O que você não bebe, o que você não toma Eu sou o Zé Ruela, seu bebê, o beijalona Por que você não bebe, por que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo e eu apanho da mulher Por que você não bebe, por que você não toma? Eu sou o Zé Ruela, seu bebê, o beijalona Por que você não bebe, por que você não quer? Se eu chegar em casa, bebo e eu apanho da mulher Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí, estuda Bebe não Cê lembra aquele dia lá no boteco do gol? Naquele amanhecer todo lambido de cachorro Você tomou uma, ficou muito sorridente No começo foi até bom, só que cai e quebrei um dedo Você tomou mais um balão, vejo que legal Cheguei em casa, bebeu e a mulher desceu o pau Você não bebe comigo, mas você bebeu com Zeca Só que naquele dia eu fui pra casa sem cueca Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Que cara frouxa é esse? Cê tá com medo de quê? Que cara frouxa é esse? Tá com medo de beber? Que cara frouxa é esse? Toma essa com limão Que cara frouxa é esse? Bebe aí, não fale pra você não Javadeiro do forró A pegada é sucesso Ela foi embora já tá fazendo quase um mês Sozinho lá naquela casa eu não posso ficar Parentes e amigos se quer me encontrar outra vez Meu novo endereço agora é aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja ou gaço Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou gaço Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja ou gaço Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou gaço Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor Abre outra cerveja ou gaço Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou gaço Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor É, quem quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra cerveja ou gaço Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou gaço Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor Abre outra cerveja ou gaço Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um tombo nessa solidão Abre outra cerveja ou gaço Põe o resto no congelador Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor Uma dúzia é pouco Tá servido um louco que morre de amor Chapadeiro do forró A pegada é sucesso Ô seu polícia Vê se me compreende E tu me forró Chapadeiro ao vivo Seu polícia Separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando Do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando o álcool O som do carro no talo Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má dor Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Seu polícia Separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando Do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má dor Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é má dor Coração em pedaços Compreenda por favor O meu amor me deixou Mande a conta que eu vou pagar Mande a conta que eu vou pagar Mande a conta que eu vou pagar Puxá pra ele Puxá pra ele Porque eu vou pagar Mande a conta que eu vou pagar Tinta que eu vou pagar Quando eu jástoreia Calledarei ять de certa Tchau, tchau. 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 Tchau.